Então, oi pessoal, deixa eu ver o sininho, eu estou aqui no War Thunder de novo, no... né? Vamos aqui de barco alemão, é muito ba... barco pequeno alemão, é muito ba... Vamos aqui de barco pequeno, porque grande eu não quero... Tava no negócio... a... bt... Eu quero espumar nessa zona, porque eu... eu quero espumar aqui, eu vou assim, ó... Zum, zum, zum... Tá bom. Aí a gente vai ir reto. Eita, como o sol tá me... sei o que, eu não sei nem por onde sair. Eita, como o... Eita, como o desliza. Eita, como o nada. Galerinha do Youtube. Eita, como a minha tira não é... Seu maldigo... Seu maldigo... Não tirou, não é? Hum... Seu maldigo... Eita, quem me explodir é... Probe... Chega de pedaço na minha cabeça... O cara é bom, já? Oh, gente... Oh, gente... Oh, chata... Oh, chata... Oh, chata... Eu vou dominar a zona A, pra não saber... Eu gosto do barco... Eu gosto do barco... Eu gosto do barco... Dos barcos são rápidos... São devagar, são meio rápidos... Olha como anda... Olha como... Olha como... Olha como... Olha como... Olha como... Olha como... Olha como encrava a arma. Olha como a arma encrava. Olha como a arma encrava. Olha como a arma encrava. Morreu. E eu morri. Olha eu vou parar de novo. Eu vou parar a arma. Eu sou ousada. E porque eu quero. Olha como eu acerro. Olha como eu erro. Olha como eu acerro não sei como. Oi tio. Oi tio. Tá tudo bem tio? Oi tio. Tá tudo bem? Adeus. Eita poxa. Eita poxa. Eita Jesus amado. Como eu quase morro. Eita como eu quase morro. Oi não sabe. Passou a bodeguinha do meu lado. Eu vi. Por um fino. Arranhou no meu casco do barco. Arranhou. Eita poxa. Eita poxa. Eita poxa. Eita poxa. O que eu tenho a atingir. Eita poxa. Eita poxa. Eu já marquei a zona. Já marquei a zona. É xobu. Eu vou virar a esquina E vou ir para a zona B A besta está sendo atacada Pelo birigiri buruga A compinda E está com Aqui é o pobre que está me atingindo Besta Esses dois Me atingindo Esses ousados Olha o bombardeiro alemão Passando na frente da tua rua Eita como caiu o crasso Vamos ver como Eita como eu disse Para o avião no inimigo Eita como Eita como Passar por cima Eu estava indo pra mim Missão comprida ganhamos Probe Eu disse Probe Seu mente Ai Que delícia o verão A gente mostra um albinho A gente solta a bombinha A gente deita no chão Ai 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 Que delícia o verão Ai Que delícia o verão A gente mostra um albinho A gente brinca no chão Que delícia o verão A gente brinca o brinho A gente mostra no chão Que delícia o verão A e A A A A A A o mal sim oi a eu vou usar esse barco alemão olha que barco alemão potente olha o meu barco alemão é da alemão olha como ele é potente o meu barco alemão olha como ele é feio esperando pela batalha 18 esperando pela batalha 18 esperando para começar a partida se passaram 38 minutos oh caramba começa a falar oh caramba começa a falar oh caramba oh caramba começa a falar não posso comer nesse não, felizmente que delícia o verão que delícia o verão olha as calotas polares olha quanto pão do nome olha que chique ela vai reta, ela nem sobe bem melhor ela vai reta, ela nem sobe pra lua ai é só mirar pra lua e vai pra lua e ela vai reta, ela vai reta olha como eu não acerto eu vou voltar a ver se coleta a terra eu vou passar a terra eu vou passar a terra sumiu velho eu vou passar a terra o malu está protegido pela montanha eita eu vou passar a terra Qual é o azar do que está meia chegando? Olha esse botão aqui Eu acho que é uma avóção 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 E tá com o meu moisso buuuu Hummm 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 Guararararara Guarararara Guararararara Eu não morei E não sei o tuburu Mordei, 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 mordei Mordei, mordei, mordei Mordei, mordei, mordei Eu mordei, eu mordei Eu mordei, 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 mordei Mordei, eu mordei Mordei, 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 mordei E tá com o meu míssel aparece do nada Eita, como é isso? Eita, como é isso? Nada! Eita, como é isso? Eita, como é isso? Que delícia! Deixa eu ver de mim! Ai! Ai! Que delícia! Que delícia! Como é isso? Não crescize em cobra. Não cresceu em! Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? Eita como eu vou perder Eita como eu perco Eita como eu perco muito Eita como eu vou perder Eita como eu perdi Eita como eu falo Eita Eita Ai que delícia o verão Mostra o nome Tchau Que delícia o verão Então tchau galera Fui Valeu Valeu